Cora! Cibarão! 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 Amor! Siníramo, cámaras, siníramo, cámaras Cone,one,one Amor! 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 Amém. 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 Mah viu Amém. Amém. M Hölleем. Amém. M henrija. Foi manghez. Amém. Amém. Mãe, eu não quero mais Rápido Alô Sítame Corne, corne, corne Corne, desça Sítame, sítame, sítame Mãe, eu não quero mais Mãe, eu não quero mais Mãe, eu não quero mais O daima, o daima, o daima 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 O daima, o daima, o daima O daima, o daima, o daima